E aí galera, isso é o que eu estou aqui no canal, trazendo pra vocês, cofie do Twarzone, galera, o modo zumbi royale, vamos ver aqui, são 16 itens que você abre conforme você vai abrindo as caixas, você vai encontrando conforme os mapas, ou tipo, aqui tem cada cidade, cada, é cidade, é, super story, tem esse aqui, Eu queria achar o reloginho do Dan, mas é difícil cair lá, tem hora que o gás está lá já, está fechado lá, mas eu vou ficar de olho no mapa para tentar outros aqui, super story, também vou tentar, esse aqui do, do gulag também é legal, cara, o gulag aqui perto, no início parece, vamos ver, super story, aí eu vou procurar a caixa que está com ele, Esse de volta ao porco também é legal, galera, acho que eu vou tentar procurar ele, né, military base, military base, tentar lembrar o nome na hora de jogar, vou procurar a sala que eu esqueci de colocar, zumbi royale, Os fãs de zumbi é legal, pra caramba, Seriamente, galera, eu não joguei o modo zumbi desse jogo sem ser esse modo aí, eu não sei se o modo zumbi é esse aí, Porque eu estou jogando de graça, esse aí vem de graça, de graça para quem tem Live Gold, Live Gold, tá, galera, Só para avisar que esse jogo, esse tem que ter Live Gold para poder jogar ele, de qualquer forma, ele vem de graça, mas tem que pagar Live Gold, Porque, se não, você não consegue jogar online, né, Vendamos, que noite, travessuras, eu construo, eu construo, como que é o nome do mapa? Ah, eu vou, ih, esqueci o nome do mapa, Ah, tem ali, quer ver, ó, quer ver quando entrar, tem, eu esqueci também, ó, só apertar Back, parece, Back or Start, Vai começar, Eu acho que eu vou gastar um pouco o volume desses jogos, tá bom, Ele puxa sozinho, ó, Aí, eu saí com 12, Nossa, não chega um lá, Nossa, nem chega, Aqui, ó, O que tem ali, ó, Como que faz isso por ali? Ah, dá para fazer marcação, ah, aqui dá para marcar, que legal, Eu vou marcar isso aqui, tá igual isso, Só apertar a setinha para cima aqui, né, TV Station também, depois, A caixa TV Station, que está dentro do círculo, né, Círculo, É, TV Station, eu não peguei nada ainda, não, Eu vou pular, já, as fotos, Eu quero pegar o negócio, Isso é loucura, Pular no início, Porque, Olhar para trás, Só para a gente ter um pouco de noção, Nossa, gente, Caraca, mano, Mas eu vim aqui, Já entrevista aqui, Tchau, Pedeu, Deixei alguma coisa para mim, Tchau, Valeu, Tem inimigo para todo canto, Bom, Vou pular no início, Porque no início tem mais mortes, Pode ser a minha também, Tem esse porém, Queria ter visto aí, Não, 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 Ah, Não, Tu attention visita, Nossa, Só que eu tenho caixão, Caixa, Então... Fechado! Caraca, não vai dar para minar. Sei lá. Moscando aqui. Ok, ok. Fiquem! Fiquem! Achei que eu fiquei atraído por esses negócios azuis ali. Tô indo aí, time. Tô indo aí. Vai pros matos. Não fica no meio do lugar aberto não, time. Vamos tudo pra cá. Lugar aberto é perigoso. Não que aqui não seja, mas aqui tem mais lugar pra você se esconder. Lugar aberto toma tiro de sniper. Tô sem bala, time. Tô com bala só quem vem de frente, que eu não posso... Zumbi, zumbi. Dezoito bala. Corre, preciso de bala. Não. Você precisa manter uma pessoa viva na sua equipe. Seu companheiro virou um zumbi. Soldado inimigo a caminho. Aqui, achei um posto de socorro. Peguei não. Achei um posto de socorro. Achei um posto de socorro. Achei um posto de socorro. E o companheiro virou um zumbi. Galera, também tem esse outro formame. Só soubeu eu. Achei um posto de socorro. Caraca mano. Socorro gente. Eu tenho que me ajudar. Eu não peguei a mina, eu tava procurando a mina. Tô com dinheiro, dá pra comprar os caras. Marca a caixa aí time. Eu acho que o cara saiu. Só ficou eu e mais um. Tem um pra remobilizar. Vou pegar a blindagem aqui. Vou aproveitar que eu... Caraca. Ah, é sólido aí não dá pra você não. Está chegando. Zona segura realocada. Caixa de armamento aliada a caminho. Achei. Seguindo. Aqui. Achei um posto de socorro. Tem um posto de socorro. Aonde que esta? O que esta? O estúdio está se fechando. Está chegando. Onde que esta? O estúdio está se fechando. O que esta? O estúdio está se fechando. O que esta? O que esta? Aqui, achei um posto de socorro. Sobe aí, filho! Sobe aí, filho! Calma! Aqui, achei um posto de socorro. Ixi, não dá pra pular de volta. Vem pra cá. Sou reto, vai dar a volta. Vai vim pra cá ainda. Ah, não dá pra usar por causa de tabaco. Nossa, eu perdi um monte de dinheiro, velho! Tá caindo no mesmo lugar que eu morri. Ah, não. Eu sou zumbi agora. Caraca, tem isso ainda. Não dá pra pegar dinheiro nenhum. Não dá pra pegar dinheiro nenhum. Foi aqui que eu morri. Foi? 50 ainda estão ativos. Continua a missão. Ah! 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 Ele está no céu! Nossa, que bom que eu fiz! Ah, eu tentei fugir, morri! Ah, fica só eu. Eu tentei fugir, mas não carregou a vida. Então é isso galera, vamos ver quantos eu matei dessa vez. Matei bastante, parece até. Matei 5. Quem gostou do seu like aí, compartilha com os amigos, se inscreve no canal quem não for inscrito. Valeu, chegamos a 4.000K agora, 4.000 inscritos. É nóis galera, até o próximo vídeo, valeu, falou! Deixa eu ver, peraí, deixa eu sair do jogo. Vê quanto que eu ganhei ali. Subi de nível, né? Nível 74. Consegui! Desbloqueei essa arma. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. Desbloqueei a arma que eu queria, foi? Não, foi não. Ah, achei que tinha desbloqueado isso aqui. Militário e Brás. Abriu um monte de caixa ali, eu nem... Talvez eu conseguia achar alguma coisa, mas... Tá bom, então é isso galera. Quem gostou do seu like aí, compartilha com os amigos e se inscreve no canal quando for inscrito. Valeu, falou é nóis, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.